Mas vocês são bem-vindos para passar a noite aqui. Olha como o cara é filha da puta. A gente veio ajudar. Sem querer nada em troca. Vocês podem passar a noite. O que quer dizer isso? Amanhã é tchau. É, amigo. Você vê, recepção boa essa, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Somente um desejo. Vou buscar. Cara, como eu explico a ela que esse dragão não é o Sheen Lung? O arroz está em cima do feijão. Em você, eu não vou confiar. Sai! Sentou. Sentou no vaso para depois urinar aí. Agatha, é o cara? Bafo de fogo 4, versão brasileira, GBG BR. E aí, amizades, beleza? Eu sou o GBG e estou aqui. X esconder, não faço não, cara. E estou aqui com o bafo de fogo 4, Breath of Fire. Ah, vamos lá. O pessoal, sempre que eu tenho o que fazer, fica mexendo, né? Enfim. Estou aqui naquela parte cheia de hacks, cheia de veneno, cheia de tudo, amigo. Vamos lá. O que é isso? Opa. É, é o momento super puzzle. Ainda bem que eu estou com jogo de RPG, porque eu fui fechar a porta ali do banheiro, meti a porta no dedo, acho que ela está meio roxo aqui. Aí está, enfim, não está muito gostoso. Fui informado que cheira melhor se nos separarmos daqui. Tá bom, Exim. Exim vai descer e caminhar através da névoa. Exim disse que vocês dois devem se mover usando os telhados. Tá bom. Tem certeza que vamos conseguir atravessar desse modo? Exim, tem certeza que vão. Move GB de China separadamente e tal. Aperta select e muda. Ok. Tá. Aqui é um super puzzle. Aqui já não dá para passar. Select. O bom é que a transição é rápida. Passar para cá. O super puzzle é o seguinte. Pisou, abriu o caminho, né? Passa por baixo. Vamos pegar aqui o... Esse baú, na verdade, é um molotov e tal. Mas é um gatilho para você entender o que você vai fazer agora. Sai aqui, ó. Já volta para ele. Porque você tem que passar por cima. Você não consegue passar por cima sem isso. Se Exim descer, o outro lado não vai... É, se Exim ficar em pé, né? O outro lado não vai mexer. Então é isso que ele vai passar. Ok. Muito obrigado, mestre do óbvio. Vamos embora. Passamos. Agora sim. Veja o que vocês fizeram com sucesso a travessia. Difícil, né? Estão vendo aquela válvula? Exim disse que devem ir até lá agora. Você quer dizer que... Onde está a alavanca... Onde está aquela alavanca, certo? Ok. Eu vou provar lá nada. Quero item. Tem o item aqui desde o começo do vídeo. Dá para ver, né? Dá para ver que é aqui, ó. Assim. Ok. Vamos... Deixa eu equipar aqui. Equipar a Nina mesmo. A Nina está meio fraquinha, sobretudo. Opa. Deixa eu ver no... No Hill. É porque eu apertei o botão errado. Deixa eu ver no Hill quanto é que fica. O Hill aumentou 4, cara. Então o dele é piorzinho que a da Nina. Tá bom. Vai ficar no Hill. Dane isso ali. Aqui será que cai? Nossa, cai não. Ufa. Mas eu quis tentar. Só para ver a média que ia dar. Vamos lá. Ih, batalha. Lembrar que eu não ia fazer batalha separada. Vamos lá, né? Porrada. Tá, recorre a energia maligna. A minha energia. Pau. Nina, magia. Olha, você vê, né? Parece bem fraquinho, mas... Mais que o do Hill. Você vai brincar. Tá com mais de veneno? Não ligo. Já era. Foi uma grande vitória. Isso aí. 3xN, ok. De grã em grã, a galinha morre. Vamos lá. Deixa eu girar um pouquinho a tela, que a tela atrapalha. É bem aqui o ponto, né? Falta só chegar o outro menino. Agora é o ponto do outro. Isso. Vou passar por meu batito. Tem alguma coisa? Tem não, né? Ixi, tá chegando nada. Eu sei que a ideia da câmera é para você... Enfim. É... Não passar batendo por alguns itens e tal, para você procurar, mas é chato ficar girando. Mesmo 360. O que devemos fazer, Ixi? Ixi diz que se nós abrirmos ambas as válvulas simultaneamente, isso irá fazer com que a névoa dilua um pouco. Significa que nós poderemos atravessá-la, certo? Parece que sim. Parece que sim. Vamos apressar. Tá bom. Tá bom. Olha a galera apressada, todo mundo vai andando. Que nem é isso a ver. Cagando para o Ixi. Vamos lá. O que é isso? Alguém mais ouviu aquele estranho barulho? E aí? O Rex é raiva e medo. O ódio de uma pessoa assumindo forma. O Rex disse que é de se recuperar. Se recuperar? O que tem a ver? O Rex disse que é de se esperar por estranhos ruídos emanados dela. Ei, olha a treta. É, meu amigo. O Rex também disse que somente... Cara, eu começo a ler as palavras meio que endoidas na minha cabeça. O Rex também disse que enquanto forem somente sonhos, não temos nada para temer. Vim, vamos continuar. Vamos embora, meu amigo. Olha a treta, ouvindo mais barulho. O que é isso? Eita, o bicho veio. Meu amigo. Se o peixe é desse tamanho, imagina o tamanho do gato que comeu o peixe. Eu tenho medo. O que? O que? Fô, a voz é errada. O que era aquilo? Daqui para o meio da série eu vou começar a entender como é que faz as vozes, tá? A malévola energia do Rex convertendo-se em forma física. E se diz que ela é extremamente perigosa. Porra louca, tá rindo, tá ligado? Não tem nada a ver. Se ela é tão perigosa, por que você está rindo? Não deveríamos estar saindo daqui? Parece que sim. Parece que eu estava errada. Não deveria ter rido dessa conjuntura. Bicho, que porra é essa? Muito bem, então vamos fugir. Então vamos lá. O que é que eu falo que está indo? No meio da perigo. Olha a teta. Fudeu. Olha, começa a conseguir batalha. Parece que eles estarão seguindo. E a skin sugere que devemos correr. Os caras primeiros é que me foda, né? Que é agora. Aperta em bola rapidamente. Oxê. Passa a elevar. Menino, sua força pega azul. Os cosmos no seu coração. Corre. Uhul. Radu. Foi, rapaz. Aê. Por mais que você fique apertando, você tem como cair, tá? É até engraçado quando cai. Ou talvez não. Eita. Batalha. Essa música é legal. Bastard Sword. Quando você cai, eu lembro disso. Você volta e envenenar. Você cai e é tipo, ah, morreu. Aí o rio sobe a escada, mas ele está envenenado. Eu não sei se tem mais alguma outra punição, mas essa é a que eu lembro. Beleza. Vamos fazer o que eu ainda não fiz. Transformar o rio em aura. E a Nina. Porra nenhuma. Vamos só dar a brisa aqui. Esse bicho empacotar. Tentar o tiro de risco. Ar tóxico. Eita, porra. Isso é chato, né? Erra, vai. Aí. A galera envenenada não presta não, cara. Vai, se transforma aí. Se transforma aí. Pô, é quase um pesadinho. Olha, faz decisão, faz decisão. Isso é que o cara gritando com vontade. Mas você vê, você vê gambiarra, né? Botou um efeito passando assim e uma imagem desceu. Cinza! É a brisa, né? Aí, ó. Aí, ó. Pegou, ó. Pegou bem até. Legal. Tá. Se eu não me engano, por enquanto eu não tenho o especial do fogo lá. Mas eu tenho um outro truque. Que é esse. Tira de risco aí, só pra ver se fica o comba. Beleza, tocou o primeiro. Eita, Nina, quase foi. Dois hits. Esse daí é um foguinho um pouco mais forte. Fogueira. Fogueira. Toma. É, já dá umas bolachas aí nos caras. E que mais de novo. E terror, né, amigo? Pena. De outro ataque, o que tem é esse soco inflável. Vamos botar pra mostrar aqui. Botar o tiro de risco pra... Não. O contrário, acho que é mais jogo. Tiro de risco primeiro. Esse do Ryu pra ficar no nível 2. E o danilo civil, porque, enfim, causa um pouquinho de dano. Eita, cara. Agora que eu me lembrei, eu não curei a Nina. Confusão logo em quem? Ah, na maioria da Nina é café com leite. Errou. Chupa a sociedade. Chupa inimigo. Eita, eu nem vi o que ele pode ter de item, né? Não, de item eu não vou ver mesmo, mas habilidade eu acho que ele também não ensina. Rodou-yo. Vamos lá. É, gosto. Que ataque, pai? Chakra melhor. Chisa! Você vê que tá tendo tudo mais ou menos pouco, né? Eu acho que o cara é bem resistente. Dá uma porrada normal agora. Tá na hora, né? Nossa, porradinha normal. O que é isso aqui? Belém no confusão. Escolha o meu equipamento. Ok. Só porrada normal mesmo. Precisa sempre tá usando o poder. Olha, cuidado com esse drenar. Sem nada. Esse cara tá assinando nada. É um peixe desgraçado. Gostava do golpe duplo do solo, né? É, não tem não. Toma. O golpe é acabando. Só tem mais um, cara. Que vai ser o Kiko Vudar. Vai ser isso. Pronto. E acabou-se. Não mata ele ainda não, por favor. Artox, ok. Vamos deixar ele ali, meninado. Aí tu deixa a mim, né? Desgraçado. Dá a impressão na foto do Hill ali que ele tá chorando sangue, né? Essa é a forma híbrida dele. Entre humano e dragão, digamos assim. Eu, particularmente, nesse ponto, eu acho mais interessante os dragões do... O Blackfire 3. Porque você se transforma mesmo e tal. Aqui você é uma forma híbrida e dá pra depois invocar dragão. Ih, morreu. Não vai ganhar XP, não. Olha que pena, Nina. Pô, pior que eu não tinha XP pesado. Adivinha quem é um pouco pra caralho. Meu set. Sei isso muito bem. Tem até sardinha, ganhei tudo. É, Nina. Não se curou, né? Beleza, o peixinho foi pro saco, amigo. Se bem que... Essa X tomou... Tomou forma física, né? Se transformou aí. Tenho medo de dar tempo mais pra esse negócio. A malícia contida no Hex não pode ser dissipada tão facilmente. Mesmo que tenha sido derrubada, ela irá crescer lentamente dentro da extensa área afetada pelo Hex. Até que esteja forte o bastante para retornar. Pelo menos, é o que Exhin disse. Não sei porquê, mas sinto-me triste por alguma razão. Este Hex... Ele é horrível, não é? Foram os humanos que criaram o Hex. E Shhin disse que tem o que merece, hein? Porra, é essa? Temos que seguir em frente. Use aquela escada. Super puzzle. Aqui, desce. Onde é que foi que eu subi, hein? Eu subi de algum canto aqui, eu não lembro. Opa. Vamos embora. E descer, amigo. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado por ter nos ajudado. Sem você, nós nunca teríamos conseguido atravessar. Se você deseja... Se você deseja agradecer a alguém, deve agradecer, Exhin. Obrigado, Exhin. Sim, bem... Sim, bem... Eu receio que nós não temos nada pra poder dar a você agora, mas... É o que? Tá achando que é mendigo, é? Nada de natureza material é requerida. Exhin disse que deseja acompanhar aquele homem. Porra, é essa? Quer dizer... Gebijo? Ela ficou com a cara como você? Que porra de Gebijo é essa? Qual é a hipótese desse bicho? Parece que sim. E aí? Olha... Que motivo legal pra reunir a galera. Ah, entendo. Bem, é... A gente precisa chegar onde eu acredito, tá? Quanto antes melhor. Vamos embora. Ela tá preocupada. Olha... Olha que... Linha... Difícil de segurar. Bem fraquinha mesmo. De... Esse começo, pelo menos, né? De conexão entre os personagens. O Ryu conheceu sem querer a Nina. Tá seguindo, sei lá, por empatia, eu imagino. E Exhin, porque quer seguir o Ryu e tá seguindo também. Então tá todo mundo no bolo. Que é a única pessoa que tem objetivos únicos, né? É o Kray. O Kray fodão. Olha aí o cara do pilão. E a Nina. Kray. Tcham, tcham. Aí ele deu um abraço e empurrou. Nina. Estou feliz em vê-la. Estava começando a me preocupar que algo tinha acontecido. Tinha? Tivesse, não? Algo tivesse acontecido. Não sei. Tá bom, vai. Sou eu que tô trazendo. Sinto muito, Kray. Eu... Tô meio chorando ainda. Oh, quase esqueci. Kray e esses são os gibis de Exhin. Por que vocês não sentam e me contam tudo sobre o que aconteceu? Vamos lá, vamos ver essa bagaça. Ai, o Ryu... Olha, Kray, assiste os vídeos do gibis de Exhin, você vai entender. Ai, ele assistiu. Beleza. Entendo. Então, no final, eu não consegui as peças que precisamos. Precisávamos, né? E se não tivesse sido pelo gibis de Exhin, provavelmente não teria voltado depois de tudo. É, você teria morrido lá naquele caralho que... Enfim, já sabe, né? Não se preocupe com as peças. Estou feliz que você tenha voltado inteira. Fale, puto. Eu nunca deveria ter deixado você partir sozinha. É, amigo. Oh, Kray. Porra, é essa? A Nina... Ninguém sabe onde é que ela aguarda. Você comentou, né? Até falaria em outro vídeo. Exhin está dizendo que parece que o seu Sandflyer... Foi danificado por um dragão. Opa. É isso mesmo. Como você sabe disso? Parece que Exhin pode sentir esse tipo de coisa. Exhin é doideira. Exhin está com muito sono. Pela da puta. Eu sinto muito. Vocês devem estar cansados após sua viagem. Essa espécie de embalação da Exhin é uma graça. Bem. Só quero agradecer por tudo que vocês fizeram com a Nina. Como podem ver, não posso oferecer muito em termos de estilo. Mas vocês são bem-vindos para passar a noite aqui. Olha como o cara é filho da puta. A gente veio ajudar. Sem querer nada em troca. Eles... Vocês podem passar a noite. O que quer dizer isso? Amanhã é tchau. É, amigo. Você vê. Recepção boa é essa, hein? Vamos lá. Aquela noite eu tive um sonho. Olha. Que sonho é esse? Que sonho é esse? Eu não li... O que é que ele liga? Olha o número? Bebe. Olha só. Porra é essa. O que é isso? 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 Este é... Este é o lugar que estão segurando ele, né? Sim. Exatamente como o sonho de Jebis nos mostrou, certo? Não alimentem esperanças demais. Ainda precisamos encontrá-la. Vamos lá. Cara, aqui aconteceu uma coisa muito ruim no vídeo passado. Descobri uma coisa triste. Deixa eu ver se pode dormir aqui. Pode dormir. Eu vou dormir, pelo menos. No vídeo passado, quando eu botei pra gravar... Eu acho que foi quando eu botei pra gravar... Ele desincronizou o áudio com o vídeo. Porque ele trava mal imantaneamente ali... Pra poder fazer um... Enfim, mudar uma tela. Fazer uma parada lá. Então, o que é que acontece? Fudeu, cara. Metade do vídeo passado eu tive que tirar o facecam. Sem isso o pessoal percebeu. De qualquer forma... Eu não vou salvar em vídeo. Então, eu vou salvar só em off mesmo. Batalhazinha. Quem é que vai batalhar? Esse cara não... Deixa eu ver o que é que ele tem. Uma estrela pra cada dano indica que o ataque foi parado pela armadura. Ok. Então, se você acha que é tão importante a sua armadura... Vamos dar uma porrada ali com magia. E vamos fazer o famoso Roran. Vamos lá. Balanço feroz. Ui. Quem é isso? Feroz. Com ombuzinho. Vamos. Banga. Toma. Fogueira. Toma aí. Esse foi bom. Agora... Achei só. Roran. Esse é o Pelon, cara. Esse é o Pelon de verdade. Se ele fizer o mesmo ataque, ele ainda não vai morrer. Então, vai dar pra matar. Acho que me é o suficiente. Eita, não fez o bumbum. Mas matou. É o que importa. E a música do Fallu. Ó, XP bom. Né? Interessante. Nem começou. Nem já tomou um papo, um cacete. Deixa eu... Só usar uma cura mesmo. E vamos seguir aqui. Ah, quase me esqueço. Tem o show do intervalo. Daqui a pouco eu volto então. Bem-vindo ao show do intervalo em que vocês respondem a pergunta que eu fiz no vídeo passado. E a pergunta foi... Se você fosse um mago e pudesse usar apenas um tipo de magia, qual seria? Selecionei três respostas aqui. Do Silver Jr. BR. Ele disse que a magia é Meteor. Do Final Fantasy. Motivos por um fim nessa vida miserável. KKK, como assim, amigo? Ameaçar os outros de tacar um na terra. Dar um... Como é? Dar uma de Coreia do Norte, bicho. Mas se tá na cara que você vai morrer, juntar. Eu tô ligado. É 999... Ninguém tem um life tão grande. 9999. Mas beleza. O Hilton José colocou aqui Hex. Que é Hex, é veneno e tecnicamente nas sagas do Breath of the Fire é elemento. Tascar o foda-se na cidade alheia e sair correndo. Nossa senhora, amigo. Tá violento, hein? Psycho Wolf. Ele colocou aqui do som. Porque deve ser divertido fazer explosões com rajadas de som. Alada, step, gun. E ainda curtir uma música fazendo isso. Enquanto faz isso. Beleza, né? Enfim. Essas foram as respostas. Agradeço ao mundo que participou. E fique de olho na descrição pra próxima pergunta. Responda aí que quem sabe é você no próximo vídeo. Até mais. Seguindo aqui no Breath of the Fire. Eu queria a Nina já não lembro. Beleza, quase não lembro do show do intervalo, amigo. Como assim? A galera espera esse show do intervalo. O que é isso aqui? Nada aqui. Ok, desculpa. Esqueci que é um sonho. Não deve ter nada aqui. Esse cara é super secreta. Super puzzle. O que é isso aqui é uma coisa? Será que eu passei de alguma coisa batida ou não, né? Vamos lá. O que é que tem pra enfrentar aqui? Deve ser aquele carinha de novo, né? É, olha ele aí. Vamos lá. Não vou dar chance pra maloqueiro não. Aqui. E vocês têm o que de magia? Proteger. E agilidade. Não. Só porrada. Só porrada. Faz balanço. Balanço, ferasio. Faz nada, amigo. Toma. Banga. Provavelmente nem se ataque ao outro, cara. É isso aqui, ó. Fogueira. Então esse cara, como ele tem armadura, se você atacar diretamente, você vai só bater na armadura. Até quebrar ela. E começar a causar o dano. Se não me engano, é essa a lógica. A magia ignora isso. Por isso que o jogo explicou um pouquinho antes. Eita, já tá quase morrendo. Morrendo fogo mesmo. Então toma. Banga. Já era. Isso. Então pode até bem, mas... Tem um outro inimigo aqui. Eu queria ver só se eu consigo encontrar ele. Só usar um item aqui pra... Agua, água, 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 mineral. Só ver, cara, se eu encontro ele. É aqui ou do outro lado? É pra cá, vai, nossa. Outra tentativa. Vamos logo, rapaz. Aparece alguém aí, cara. Nossa. Vou agora. Só aquele mesmo cara deixa pra lá. É isso, cara. Cara, esse bicho aqui é uma referência no Battle of Fire. É muito famosa, cara. Esse eu acho que é um dos inimigos... Pra o meu ver, mais marcante. Que é uma cabeça de águia. Com espinho. Meio Hellraiser, né? Ele costuma ser um inimigo bem inicial. Só que aqui ele é meio tromba, vim. Aqui ele é... Pipoqueiro. Então... Vou uma meditada aqui, porque... Ele realmente... Trabalhoso. Então vamos no Roran, mesmo. Eu acho que o dano que causa mais dano é o Siva. Você vai ver os outros agora. É resistente. Então, esse Roran aqui, ó. Esse Roran é uma desgraça. Olha o dano que entrou, cara. Eu preciso ver se eu posso aprender esse Roran, cara. Se puder aprender... É muito legal, né? Você vê alguns contornos diferentes. Transformou. Gritão. Já era. Parece que ele tava dentro de um... Uma garrafa long neck de cerveja, né? Garrafa. Ó, nove. Nove. Não, não é aqui, não. É, já queria ter um voador que tem fraqueza, mas já é vento. Ok. Cabeções. Tá bom. Talvez eu até aprendesse aquele negócio, mas... Aquele momento. Quer saber? Fazer isso não. Ó, o fogo mesmo. Brisa. E se ele vai agora? Isso! Morreu. Ufa. Fiquei com medo. Vamos ver o espelho, pelo menos. Se você é bom, né? Tchetchu, tchetchu, tchetchu. Foi não. Foi bom não. Nem o bom ela. Depois de ser 75, dividido pra quem tiver na equipe. Não é 75 pra cara não, tá? Bom, eu acho que agora já encerra. Opa. Aqui embaixo é o quê? Tem alguma coisa realmente aqui embaixo? Não. Tem nada não. Tá, então vamos só pra... Realmente o... O objetivo aqui. Opa, o que é isso aqui? Alguém está vindo. Qual então... Como é? Qual é, então, o estado do sacrifício? Ele continua a crescer, Mestre Yuna. Excelente. Estou muito satisfeito. E o Yuna é nome de mulher, amigo. Droga, eles vão nos ver? Olha, super ideia aqui. Se andarmos atrás da cortina bem devagar, poderemos atravessar para o outro lado sem sermos vistos? Vamos lá. Eu vou correr. É, não ligo. Acabou o sonho. E aí? Que sonho é esse? O que é isso? O que está acontecendo? Ai, meu Deus. Eu não estou entendendo. Eu estou não entendendo. Mas dormi. Mas dormi do mesmo jeito. Não importa. Sonho? Olha como é que eu durmo ali no cantinho. Sim, você estava nele, assim como o Gibiji. Um sonho onde todos nós fomos resgatar a Elina? Você quer dizer que teve o mesmo sonho? E Shin disse que aquilo era o sonho do Gibiji. Ah, meu sonho estava morto, né? O sonho é esse, amigo. Violência. O que quer dizer, Shin? Olha os pezinhos. E Shin diz, foi um sonho de um possível futuro. Visto através do olho do dragão. Um vislumbre do que pode ser. Você quer dizer... Espere um pouco. Quer dizer, se levarmos conosco... Ele pode nos levar ao lugar que viu no sonho? Ele pode nos levar a Elina? Parece que sim. Eita, eu vi tudo, essa parada, hein? Vocês estão tretando comigo. Vocês vão se fuder. Não gosto disso não, hein? Gosto não, gosto não. E aí? Chame de pressagem. Chame de visão. Chame do que quiser. De visão. Capitão América, Homem de Ferro. O que você quiser aí. Eu quero acreditar, é real. Como é? Ele quer ver, né? Ele quer ver com os próprios olhos. Até agora, não tínhamos muito para continuar. Mas agora sim, tudo em alguma forma. Mais perto da minha irmã. Como estamos finalmente no caminho certo. E tudo graças a você, GBG. Eita, que legal. GBG com vergonha. É, amigo. Detalhe que ele botou todo o acampamento nesse saco, né? O saco do Kray é grande. A gente disse que ela vai onde GBG for. Tá bom. Bem, então vamos, né? Vamos andando. Podemos usar o Flazor de Fly ou não tem que ir a pé mesmo. Ou seja, totalmente desnecessário. Ah! Ele tem deixado a Nina sair. Ele pode só ter saído. Pegava as peças ou não. Né? Ó, o caminho é pra cá. No Chamba. Que é isso aqui. Tem alguma coisa secreta? Esse episódio eu vou te dar um pouquinho. Que aqui eu tô fazendo as falas. Terminou não avançando muito no jogo. Tem só mais um pouco aqui. Vamos ver se... É, dando isso. Tem nada. Aqui tá pelo menos interessante. Vai lá, vai lá, Ryu. Vai lá. Kurok. Opa, já batalha. Nem esfriou. Ó, galinho aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só defender. Defenda aí. Comando. Comando. Pode vim. Sim, senhor. Aprendeu o comando. Muito bem. Distraído. Eita, esse distraído não é bom pra aprender não, amigo. Tá olhando pra vida. Pensando na vida. Pensando na vida. Aprendeu. Depois eu vou ver até o que ele está indo faz. Eu não lembro. Sou um cara muito péssimo. Deixa eu ver. Aqui realmente... É, ó. Nem todo mundo ele diz o que aprende, tá? Eu não tô também fazendo uma jornada pra aprender todos os comandos, né? Talvez até pudesse aprender o Ram com aquele maluco ali. Mas tipo, o cara é capaz de me matar. Vamos ver. É, enfim. Mas o comando ele induz outros a atacarem. Beleza, aqui eu vou fugir. Vamos ver se escapou. Conseguiu escapar. Vocês vão entender daqui a pouco. Não ganha XP. E é isso que eu quero. Por quê? Tem uma coisa curiosa aqui. É... Olha, tem esse carinha aqui. Ele é um mestre. Jedi. Como assim? O mundo está cheio de tolos e idiotas. Poucos são os que procuram dominar a área dentro da magia. Você não concorda? Não. Entendo. Infelizmente, não tenho nada a dizer para pessoas que acreditam nisso. Esse cara é meu filho da puta, tá ligado? Porque tipo, ele... Ele sempre quer ter a razão. Você vê. Eu não concordei. Agora eu concordo. Agora eu concordo. Essa não é a resposta que eu esperava. O que você quer então, amigo? Você não está dizendo isso simplesmente porque acha que é o que eu quero ouvir, não é? Não importa. Eu sou o Rolf. Um discípulo das artes místicas. Eu quero um mestre. Eu quero discípulo. Se quer aprender o que eu tenho para ensinar, primeiro deve aprender o pressa. É uma... Enfim, skill. Aqui é o seguinte. É... Só para explicar o básico. Aqui são pontos que você vai ganhar. Você ganha assim que está equipado. E se eu não me engano, posso estar errado, mas a cada nível você ganha a mais por causa desse bônus. Então você vai ganhar um de AP e um de magia lá, de Wisdom. Só que perde um de ataque. Eu não gosto de colocar no Kray porque as magias do Kray eu acho meio bosta. Então a Nina, tipo, meio que para sempre. E até o Ryu e o Exhin também. Mas o Exhin também demora um pouco, mas tem magias boas mais para frente. Aquele que aprende o Feito e o Efeitiço pressa pode se mover mais rápido do que os outros na batalha. É, isso é interessante. Você ter ele como mestre também, né? Só pode ter um mestre por vez. E... O pressa é um Haste, na verdade. O Kray não vai ter um Haste, mas força. É só quando está equipado com o mestre. Tem que fazer cinco hits. Como é que está a situação aqui? Tá boa, né? Tá boa, tá boa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar o equipamento. Espada quebrada, a Nina tem outro equipamento aqui. Ele quer que eu faça cinco hits. Opa. Eu acho que dá para desenrolar. Cinco hits. Dá o que, irmão? Aí, no caso, esse cara é a cada cinco que você vai ganhando habilidades. Pô, agora vai conseguir. Vamos fazer cinco hits, fazer combo. Não sei se eu vou conseguir exatamente. Mas o importante é tentar, né? Vamos lá. Primeiro, vamos começar com... Não. Esse mesmo aqui que é a garantia, porque o do Exim pode não dar certo. Então ele vai proteger qualquer pessoa. Ele mesmo se protege aí. Usar o fogo. Dá. Eu posso usar o outro fogo que causa dois de dano, né? Que é mais... Mas esse é melhorzinho, melhorzinho. Mas é que eu acho que rola. O Kray é lento. Então, provavelmente, a galera vai atacar primeiro. Então, não sei. Vamos lá. Come todo mundo, vai. Foi arriscado isso. Vai, a Nina. Beleza. Já foi. Negar, pau. Bom, cinco de combo é o que importa. É até bom nessa parte aqui. É... Eu devia ter deixado a dar uma magia com a Nina depois. É porque esse staff da Nina aumenta a magia, né? E do Rio nem tanto. É, eu vacilo. Mas qualquer coisa que aumenta a magia é tentar atirar. Porque aí você causa menos dano e você consegue fazer mais hits, né? Porque aí na próxima alguém sobrevive e tal. Pra você continuar atacando. Orã! Curiosamente, a magia que o maluco ensina, essa primeira... Ela é... Ela já tem, né? Ela é o vento da Nina. Não vou ensinar pra Nina que é desperdício. Mas aí tu ensina pra outra pessoa. E já fica melhor. Ó, já aprendi, ó. O melhor que eu esperava é ensinar vento. Ok. Vento. Aqui eu vou ensinar com o Exhin mesmo. Eu sei que o Exhin tem menos magia, mas... Não parece fazer muito sentido. Mas o Exhin também não tem quase nada. Então aqui pelo menos já... Faz alguma coisa. Beleza? Ó, 10 hits pro próximo e tal. Mas isso aí não vai dar pra fazer agora, agora. Enfim, vou terminar essa parte por aqui. E até a próxima parte de Bretafire 4. É isso aí, amizades. E até mais. E aí, amizades. Beleza? No episódio de hoje, nós aprendemos que o YouTube é um local interativo. Que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas, opiniões. E dar likes. Hum, dá o quê, man? Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag. Por isso que eu tive que refazê-lo. Dessa vez com o Cos Pobre. Mas cadê meu Cos Pobre, felada? Agora os vídeos novos serão postados todos os dias. Basta só você ficar atento aos horários. Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta, às 10 horas da manhã. E no domingo, às 15 horas. Já as lives serão realizadas sexta e sábado, às 22 horas. No site www.youtube.com.br Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se. O poder é de vocês!